Eu fiquei muito feliz. Obviamente nós ficamos felizes como representantes paraibanos, na condição de subscritor, tanto eu quanto o deputado Pedro Cunha Lima, de apresentar na Câmara uma homenagem mais do que justa a uma história de 60 anos, que não é uma história que se restringe apenas a feitos para nós paraibanos. Fiz questão dessa tribuna de dizer exatamente isso, porque muitos brasileiros, milhares e milhares de cidadãos, tiveram a oportunidade de conhecer um pouco e ter e receber a formação acadêmica nos bancos acadêmicos da nossa Universidade Federal da Paraíba. E a partir dali, passaram a trilhar sucessos, êxitos profissionais. A Paraíba tem o orgulho de poder contar com uma instituição de ensino superior que nesses seis decênios muito produziu. Produziu através dos seus inúmeros cursos de graduação, que são reconhecidos pelo MEC, que produziu através das pós-graduações, dos mestrados, das especializações, enfim, na pesquisa, na extensão. Por isso, de maneira singela, a Câmara dos Deputados, através dos nossos requerimentos, tanto o nosso como o do deputado Pedro, sente-se honrado de receber, na figura da professora Margarete, e nela, as referências a todos os demais que nos prestigiaram, os cumprimentos pelos 60 anos de existência da nossa querida instituição, Universidade Federal da Paraíba.